Toda santa ceia você deve voltar ao passado, olhando para o passado, Jesus morreu por mim. Olhe para o presente, eu estou salvo, eu posso ter a maior riqueza que existe, todas as coisas espirituais estão aí, me esperando para mim, tomar posse dessas coisas. Eu tenho a vida eterna, eu sou salvo, eu sou filho de Deus. E sempre olhando para o futuro, esperando a qualquer momento, Jesus está chegando para mim buscar, o arrebatamento vai acontecer e eu estarei para sempre com o Senhor. É uma coisa maravilhosa a santa ceia, se você analisar bem, você participar dessa santa ceia da maneira correta, aí essa santa ceia será uma festa realmente, uma bênção realmente, glória a Deus. Então os judeus comemoravam a Páscoa e Jesus vai comemorar a última Páscoa com seus discípulos e ali termina de comemorar a Páscoa e ele começa então uma nova comemoração. Ele institui então, passa a existir a partir daí então, a santa ceia. Então agora ele diz, todas as vezes que comer, ele diz em memória de mim. Então vejam só, a santa ceia é uma refeição que fazemos em memória de Cristo e a sua santa ceia ali, a sua ceia com os discípulos, se lembrando o que? Uma nova aliança. Sempre lembrando que agora é a aliança da graça de Deus. Ele nos oferece tudo de bom, ele nos oferece perdão, ele nos ama a ponto de dar o seu próprio filho para dar a vida por nós na cruz do covado. Glória a Deus! Parte 1 então, antecedentes históricos da última ceia. Tópico 1, a instituição da Páscoa judaica. Tópico 2, o ritual da Páscoa judaica. Tópico 1 então, a instituição da Páscoa judaica. A festa da Páscoa era uma das celebrações que ocorria na primavera. A palavra é derivada do verbo hebraico, passar, com o sentido de passar por cima. Essa festa tem sua origem nos dias que antecedem o êxodo dos israelitas do Egito, conforme narrado em Êxodo 12. Até esse momento, o faraó redutava em deixar os israelitas partirem conforme a determinação do Senhor. A consequência dessa obstinação do governante egípcio foi o julgamento divino que veio na forma de uma grande mortandade dos lares egípcios. Somente os primogênitos das famílias egípcias seriam atingidos, pois os hebreus estavam protegidos com o sangue do cordeiro pascal. O sangue do cordeiro era um tipo de sangue de Cristo, o cordeiro de Deus que tinha o pecado do mundo. Então, naquele dia, quando os cordeiros são mortos, e o sangue é tirado e passado nas ombreiras e nas vergas das portas, aquele sangue ali tem o significado do sangue de Jesus. Então, ali, aquele sangue seria a identificação daquela casa. Então, o anjo da morte chegou, olhou, aqui está identificada, esta casa aqui está guardada, protegida. Essa casa aqui, os seus moradores pertencem a Deus. Eles são destinados à liberdade. Então, passavam por cima daquela casa. Chegou na casa, não tem a proteção, não tem a identificação. Então, esses que moram nessa casa não são protegidos por Deus, não são filhos de Deus, não estão destinados à liberdade, estão destinados ao juízo de Deus. Então, o juízo vinha sobre eles. E morria ali o filho mais velho e o animal mais velho. Então, o juízo é que vinha. Então, imagine naquele dia o terror, a gritaria, o sofrimento, a angústia, o desespero dos egípcios. Imagine cada casa perder o seu filho mais velho. Quantas casas só tinham um filho mesmo? Imagine os desesperos, a correria, a gritaria. Imagine. E, na casa do faraó aconteceu a mesma coisa. Então, veja só que aí existe a mortandade, inclusive do filho de faraó, que morre nesse dia. Então, a grande tragédia. E o faraó já tinha sido aconselhado pelos seus conselheiros a deixar o povo ir, porque a coisa estava cada vez pior. O Egito estava passando por pragas, por maldições, estava empobrecendo. Então, era preciso tomar uma atitude. E ele agora, forçado por isso, ele toma a atitude de deixar o povo sair. Mas logo em seguida vai se arrepender e vai atrás do povo. Mas, então, nessa hora, Moisés, já todos preparados. Porque Deus havia dito aí, comam apressadamente essa Páscoa. E preparados. Cajado na mão aí, sandália nos pés. Preparados, porque daqui a pouquinho vocês vão sair tudinho. Então, estejam prontos, tudo preparado. Olha, as malas estavam tudo prontas já. Coisa de Deus. Ninguém percebeu lá no Egito, na parte onde moravam os egípcios. Eles não perceberam que lá na terra de Góze, aquele povo estava todo preparado para uma viagem naquele dia. Estavam de noite, tudo pronto. Tudo arrumadinho. Então, eles comeram a Páscoa apressadamente. E prepararam para partir. Pronto. Estamos prontos. Vamos embora. E com a morte dos primogênitos, então, Faraó manda eles. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Moisés avisa o povo. Vamos embora. E vamos embora. E pronto. E saiu na frente. Todos foram acompanhando. E deixaram, então, o Egito. Foram libertos do cativeiro. Libertos da escravidão. Vão agora em direção à terra prometida. Sabemos que depois eles vão chegar, fugindo, vão até o mar. Vermelho ali. O mar é aberto. E eles passam. Depois o mar se fecha sob o exército de Faraó com seus soldados. Então, ali eles vão caminhando. Vão passar 40 anos ali naquele caminho até chegar à terra prometida. Então, vamos ver aí no tópico 2 o ritual dessa Páscoa judaica. Então, a Páscoa judaica obedecia a um ritual detalhado. Todavia, de acordo com o êxodo 12, os preparativos teriam início aos 10 do mês com a escolha de um cordeiro ou cabrito para cada família. A família, sendo pequena, poderia, então, convidar o vizinho. O cordeiro que seria guardado até o 14º dia deveria ser de um ano e sem defeito. No final do 14º dia, era imolado. O sangue era posto sobre as ombreiras e vergas das portas das casas judaicas. O cordeiro deveria ser com bina assado e com pães asnos e ervas amargas. O resto que sobrasse deveria ser queimado. Os participantes da Páscoa deveriam ter os ombros singidos, sandálios dos pés e cajado na mão. Era a Páscoa do Senhor. Então, veja só que essa celebração era cheia de normas. Tinha que pegar um cordeiro ou um cabrito de um ano, sem defeito. Eles iriam comer esse cabrito assado. Não existia nada frito naquela época. Ninguém comia nada frito. Então, era assado. E, veja bem que eles comeriam isso junto com um pão asno, ou seja, um pão que era feito sem fermento e com ervas amargas. Essa erva amarga, ela representava o sofrimento deles no Egito. E o pão sem fermento significava uma vida agora consagrada a Deus, sem pecado. E aquele cabrito ou cordeiro significava, então, ali, o animal que morre em lugar deles. Aquele animal, na verdade, morreu no lugar, no primogênito de cada casa dos israelitas. Então, veja bem. Quando eles mataram aquele cordeiro ou o cabrito, é como se eles estivessem matando o filho mais velho deles, que iria morrer se eles não tivessem matado esse cordeiro ou esse cabrito e passaram o sangue nas ombrias da porta. Então, veja só que tudo tem um significado muito interessante. E era tudo para ser feito do jeito que Deus mandou. E a maneira de comer? Olha, tinha que estar prontinho para sair. Aí, vem cá, lombos singidos, quer dizer, estavam prontos, vestidos para a viagem. Sandalha nos pés para poder caminhar pelo deserto. Podia estar descalço. E cajado na mão. O cajado era a identificação de cada família. Aí, o cajado, geralmente, tinha ali a descendência de cada um, né? O nome do pai, do avô, do bisavô, do avô, vai assim até chegar em Adão. Então, ali, cada chefe de família tinha o seu cajado. O cajado pronto na mão para poder o povo caminhar. Porque o cajado era muito importante para depois, na hora de entrar na terra prometida, saber como cada família ia herdar. Então, ali, estavam prontinhos para sair. Tudo com as malas prontas, tudo arrumadinho. E eles prontos para sair. E pronto. Quando Moisés diz, vamo, pronto, saiu tudo. Parte 2, agora, a celebração da última ceia. Então, nós vamos ver em tópico 1, a preparação. Tópico 2, a celebração e substituição. Tópico 1, a preparação. Ao responder a pergunta dos discípulos sobre onde se dariam os preparativos à páscoa, Jesus encaminha-os a um homem com cântaro de água. Lucas 22, 10. Lucas deixa claro que Cristo, como o Filho de Deus e capacitado pelo Espírito Santo, possuía conhecimento prévio dos fatos. O expositor bíblico, Antony Lee, observa que o homem com cântaro de água seria facilmente notado, pois esse era o trabalho de mulher. Os hospedeiros costumavam oferecer suas casas durante a festa, em troca das peles de animais e utensílios usados para a refeição. O preparo da páscoa incluiria a busca de fermento na casa e o preparo dos vários elementos da refeição. Então, veja bem, Jesus então envia dois dos seus discípulos para irem ali onde seria celebrada a páscoa. Como nós já dissemos, por que ele revelou isso em cima da hora? Porque Judas já estava com um plano feito para entregar Jesus. Então, Judas poderia escolher esse momento dessa páscoa, eles estariam reunidos e Jesus seria preso. E até os discípulos todos poderiam ser mortos, aí acabou, pronto, acabou o cristianismo. Então, Jesus não disse onde era em cima da hora que ele revelou o lugar. E não disse nenhum endereço, ele disse, vocês vão seguir o homem que está com o cântaro aí. Não era normal, iam achar rapidinho quem era a pessoa. Porque o homem carregava outro de água, se precisasse carregar água. Quem carregava o cântaro de água eram as mulheres. Então, quando os discípulos veem o homem com o cântaro, pronto, só seguir o homem, onde ele parar, lá é a casa. Então, veja só, que Jesus fez tudo de uma maneira que ninguém sabia o local. Agora, nós não sabemos, não temos certeza, se Jesus já tinha combinado com o dono daquela casa. Ou se foi uma revelação de Deus para o dono daquela casa, que Jesus iria precisar daquela casa. E ele já deixou preparado ali aquele côndo, que provavelmente era o segundo andar. Um cenáculo mobilado, já tinha tudo prontinho. Não era a mesa como nós temos hoje. A vezinha que Jesus usava era bem baixinha, pertinho do chão. E não era para se assentar. Era para se reclinar. Então, eles ficavam assim, sentados de lado. Aquela mesa, como você vê aí na figura que nós pegamos aí na Bíblia, ilumina. Então, você vê, a mesa era em forma de U. E ali se colocava, então, os alimentos em cima. E eles se recostavam naquelas almofadas. E perto de Jesus estavam João e também Judas. Você vai ver aí nessa figura como é que eram as coisas. João, nós sabemos que está perto de Jesus, porque é ele que pergunta quem é o traidor. Ele está recostado aí, perto de Jesus. E Judas, porque nós sabemos que Jesus deu o pão molhado na boca dele. Então, ele estava perto de Jesus. Provavelmente, Pedro estava na frente de Jesus, aí do outro lado da mesa. Então, era costume em Jerusalém. Até hoje, é costume eles fornecerem a casa. Se alguém quiser celebrar lá uma páscoa, uma coisa, eles fornecem com toda alegria, de boa vontade. Então, ali, a casa era oferecida, então, a Jesus. Não sabemos, então, se foi uma revelação de Deus ou se Jesus combinou com as filhomentas. Pode ser uma coisa, pode ser outra. Provavelmente, uma revelação de Deus para que ninguém ficasse sabendo. Porque Jesus, mesmo Jesus combinando com aquele homem, aquele homem poderia contar para os outros. Então, se foi uma revelação de Deus, em cima da hora, também não sabemos. Mas, provavelmente, pode ter sido isso. E Jesus, tendo a revelação do Espírito Santo, ele chega do Espírito Santo. Então, aí, uma palavra de sabedoria, uma palavra que diz alguma coisa no futuro. Palavra de conhecimento, revela o que está acontecendo em outra parte. Então, Jesus sabia de todas as coisas, revelado pelo Espírito Santo. Então, ele fala com os discípulos, segue logo com o canto. Onde ele para lá, dizia o mestre, mandou dizer que vai celebrar aqui a Páscoa. Está chegando aí a hora. Então, pronto. Ali, o dono fala, tudo bem, está, concorda. E eles vão para lá, então, para celebrar essa Páscoa. Sabendo, é claro, que depois da Páscoa, Jesus, então, instituiria a Santa Ceia. Vamos aí, então, para o tópico 2, a celebração e substituição. Jesus possuía consciência de que a sua morte na cruz se aproximava e que ele era o Cordeiro de Deus, do qual o Cordeiro da Páscoa era apenas um tipo. Com certeza, milhares de Cordeiros foram sacrificados em Jerusalém nessa data. Mas, somente Jesus era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo.